Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal, galera, e hoje vou te mostrar como sacar o limite do cartão de crédito do Banco do Brasil, cartão de crédito, ouro ou card, de forma simples e facilitada, ok galera? A gente sabe que existem várias opções para você sacar o limite no momento daquele aperto, principalmente no início do ano, com muitas contas para pagar, como IPVA, imposto de renda, material escolar e muito mais, né galera? E aí se apertou, eu te garanto que a melhor opção é sacar o limite do seu cartão de crédito se você não tem dinheiro disponível para fazer as compras, ok? Se torna muito melhor do que você fazer aquele empréstimo pessoal, né? Que no caso, se você pegar um empréstimo pessoal do seu banco, provavelmente você vai pagar duas vezes ou três vezes mais, né? Porque a gente sabe que o empréstimo pessoal, ele varia muito a taxa de juros de acordo com cada perfil de cliente, ok galera? E com certeza acaba não compensando muito. Por isso, a melhor opção se torna sacar o limite do cartão de crédito. Bom pessoal, e como todo limite que você vai pegar, né? Limite do cartão, limite de cheque especial, empréstimo, sempre vai ter uma taxa de juros, ok? Por isso, a melhor taxa de juros aí no momento é a taxa do cartão, tá? Você vai fazer a utilização através da maquininha do mercado pago. Lembrando que você vai estar utilizando de fato se for o último caso, tá pessoal? Se você não tiver como pegar aí um valor emprestado com o seu amigo, né? Para repor depois, e aí para não correr o risco do seu nome entrar na negativação, no SPC e Serasa, com certeza a melhor opção é você sacar o limite do seu cartão de crédito para fazer o pagamento dos seus boletos, ok? Quer saber todo o passo a passo? Já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E na descrição vou deixar alguns links para abertura de contas mais cartão de crédito, que estão com ótima taxa de aprovação nesse início de ano, ok? E ainda vou deixar disponível o link do nosso grupo de WhatsApp para você participar em 3D conosco de forma totalmente gratuita. Lá temos vários participantes e com certeza um deles pode te auxiliar com sua dúvida. Bom galera, e para fazer o procedimento de saque aí do limite do cartão de crédito ourocard fácil do Banco do Brasil, é muito simples e facilitado, ok? Para isso, iremos estar utilizando a carteira digital do Mercado Pago. Lembrando que sacar o limite aí do cartão de crédito para fazer pagamentos é muito melhor do que você pegar um empréstimo aí pessoal, tá galera? As taxas são muito elevadas. Bom pessoal, como vocês podem ver aqui, o limite disponível na conta do Mercado Pago é de 1 centavo, ok? Nós iremos precisar aí de mais ou menos 800 reais. E para isso a gente vai colocar 840 reais, tá? Por conta aí da taxa de transferência do dinheiro, né? Que cai na hora, ok? E para esse procedimento, o Mercado Pago ele cobra uma taxa. Vocês podem ver aí 840 reais. Vou clicar na opção Continuar. Lembrando, tá galera, que para fazer esse procedimento nós iremos utilizar a nossa maquininha do Mercado Pago, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês. Essa daqui, tá pessoal? A M30S, ok? E aí você vai ter que ativar o Bluetooth aí do seu aparelho. Em seguida você vai vir na opção Cartão de Crédito, ok galera? E aqui nesse exemplo nós iremos colocar, vamos ver aqui, em 10 vezes, tá? Que vai ficar 99 reais e 67 centavos. Vai sair um total de 996 reais e 66 centavos, tá? Em torno aí de 160 reais de juro. E se você for pegar o empréstimo aí com esse valor, você vai pagar mais ou menos em torno de quase 2 mil reais, ok? Então sempre a melhor opção na hora do aperto é você sacar o limite do cartão de crédito. Lembrando que você vai fazer esse procedimento só se for muito urgência, ok galera? Vamos clicar aqui em 10 vezes. Aqui ele já está mandando aqui o código para a máquina, galera. Eu estou informando, né? Que eu já posso estar inserindo ou aproximando aí o cartão de crédito na máquina. Aqui eu vou estar inserindo, tá pessoal? O cartão na maquininha. E agora eu vou para a senha. Vou estar confirmando aqui. Aqui vocês percebem que o aplicativo já está processando. E pronto, galera. O pagamento foi realizado com sucesso, tá pessoal? Vocês podem ver aí, ó. Ficou R$ 795,40, ok galera? Muito simples e facilitado. E já aproveitei galera para deixar o like nesse vídeo se está sendo útil para você, tá bom? Agora aqui pessoal, eu vou voltar para a tela inicial do aplicativo. E conferir de fato se o valor já foi creditado, ok? Vou estar atualizando aqui pessoal o valor novamente. E aí como vocês podem perceber, né? Já está disponível o valor de R$ 795,00, tá bom? Então galera, muito simples e fácil aí sacar o limite do seu cartão de crédito ourocard do Banco do Brasil. Como eu falei, muito melhor do que você pegar o empréstimo pessoal, tá galera? Geralmente você vai pagar em torno de quase R$ 2.000, ok? Tá aí pessoal, muito simples e fácil, né? Fazer o saque do limite do seu cartão de crédito ourocard do Banco do Brasil. Lembrando que você vai fazer esse procedimento se for o último caso, ok? Se você tiver com as contas pendentes já quase para ser negativado e não tiver nenhum outro meio de você conseguir esse valor emprestado para pagar suas contas. E aí realmente a melhor opção é sacar o limite do cartão, ok? Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários e assim que é possível eu estarei respondendo cada um de vocês. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho